Muito obrigada. Srs. Deputados, há limites para a demagogia e para a decência. Srs. e Srs. Deputados, podem dizer o que quiserem, podem falar nos números que quiserem. A verdade é que um ano depois ainda não chegou qualquer verba para a habitação da Madeira. Este assunto não está resolvido e é por isso que a vontade aqui expressa não é a vontade do Governo, é a vontade da Assembleia Legislativa da Madeira, vontade essa que teve os votos favoráveis da maioria dos partidos, incluindo as do Bloco de Esquerda, mas parece que aqui os deputados da Madeira, quando chegam aqui a Lisboa, fazem tábua rasa de autonomia e das suas instituições e aproveitam a oportunidade para fazer pelo que quis. Aliás, é bom dizer que o muito dinheiro que chegou até agora da Madeira foi curiosamente o dinheiro para a Cama Municipal Afonchal, 3 milhões de dinheiros que nós ainda não sabemos o que vão fazer com esse dinheiro. Mas avançando, Sr. Deputado Carlos Pereira, eu percebo o seu incómodo, é que o Sr. Deputado Carlos Pereira tem mania dos anúncios, tem mania dos hot doors, tem mania dos cartazes. Há quem faça cartazes apenas para a campanha, mas o Sr. Deputado Carlos Pereira não resiste em colocar cartazes a tudo e depois correr mal. Já lhe correu mal com o anúncio do financiamento do hospital, agora correr mal com os incêndios e com este cartazes, porque este cartazes foi comprado no ano passado, e ainda hoje não chegou o dinheiro para o financiamento dos incêndios. É por isso que o Sr. Deputado Carlos Pereira é forçado a insistir nesta narrativa, que a situação já está resolvida, porque disse e anunciou no cartazes que estava resolvido, quando o ano depois ainda não está resolvido. Sr. Deputado, ficava-lhe bem reconhecer o erro, em vez de persistir na mentira, porque uma mentira, apesar de ser dita mil e uma vezes, continua-se a passar a uma mentira. Obrigado, Sr. Deputado.